Música Mas vamos as informações do programa de hoje Eu já começo o programa mostrando os detalhes de uma barbaridade Minha gente, eu anunciava isso aqui no finalzinho do programa de ontem Uma criança de apenas 9 anos de idade foi estuprada no ramal Benfica O acusado de 19 anos foi preso em flagrante A criança foi levada à maternidade de Rio Branco Onde passou por uma cirurgia Foi preciso ainda a intervenção cirúrgica Uma criança de apenas 9 anos que sofreu essa barbaridade Esta violência E você vai acompanhar agora na reportagem de Marilson Maia Veja Ignória Silva, infelizmente mais um caso de estupro Sobretudo contra uma menor de apenas 9 anos de idade Que choca a comunidade de Rio Branco Sobretudo os moradores do ramal Benfica Onde o crime aconteceu Na manhã por volta das 8 horas da manhã desta quinta-feira Mas a polícia só conseguiu prender o acusado no início da tarde Trata-se de Rachid Albuquerque da Silva De 19 anos Ele é acusado de ter estuprado uma criança de apenas 9 anos de idade No ramal Benfica, quilômetro 9 Pelo acesso pela rodovia AC-40 O crime teria ocorrido na manhã Mas o acusado, segundo informações, teria pego a criança Teria levado até o lugar escondido Num matagal, mais precisamente E lá teria abusado sexualmente da criança Depois teria levado a criança de volta E aí acabou foragindo, acabou se evadindo Do local onde poderia ser encontrado E aí a polícia mesmo assim depois o encontrou Ele foi preso, encaminhado aqui para a delegacia do menor Conhecida DP do menor, a DEAN O Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente Que funciona aqui na conhecida delegacia da mulher Mas a criança, infelizmente, a criança do sexo feminino De apenas 9 anos Teve que ser encaminhada à maternidade Bárbara Eleodória Para ser submetida a uma cirurgia Por conta da grande agressão do suposto agressor O Rachid Albuquerque da Silva, 19 anos Quem vai nos dar detalhes sobre a prisão dele É o Sargento Chagra Araújo Que é quem está comandando a guarnição Que foi até o local e que conseguiu fazer a prisão do acusado E aí quando vocês chegaram até ele, Sargento Horhas depois, vocês chegaram? Foi no mesmo instante? A gente chegou aproximadamente uma hora depois Tendo em vista que a avó da menor Entrou em contato com um policial nosso Que trabalha em Senador Guilmar E através dele ele acionou o CIOC Porque acionou a viatura da área Quando vocês chegaram nele? Quando a gente chegou na menor Ela estava bastante nervosa E toda ensanguentada ainda E passou algumas características Foi feito então A partir daí começou Algumas diligências Com o apoio das outras RPs do 2º Batalhão E conseguimos localizar o cidadão Atrapado em uma árvore Vou conversar aqui com o pai da criança O pai da criança de apenas 9 anos de idade Que foi a vítima nessa situação O pai dela, inclusive, da criança Conhece o agressor Conhece o acusado O Rachid Albuquerque da Silva De 19 anos E o que mais surpreende ele é isso É que você conhece ele Sem dúvida Ele foi um aluno meu Há uns 8 anos Através da Leôncio A gente tinha um conhecimento bem Sem problema nenhum E o que me surpreendeu foi isso Ele ter feito esse ato lamentável Porque a gente foi criado Praticamente com uma família Conhece os irmãos dele tudinho Eu tinha uma amizade com ele muito grande Ele me pedia esse dinheiro Eu arrumava para ele E eu nunca esperei Que ele realmente fosse capaz De fazer um ato desse A sua filha conta tudo com detalhes Com detalhes Diz até como é que ela ia Com a bicicleta na ciclovia E ele pediu para Para, desce na bicicleta Aí ela parou Ele ameaçou De matar ela De sacar o pescoço dela Perguntou Como é o nome do teu pai? Ela falou meu nome para ele E mesmo assim Ele sabendo que eu sendo o pai dela Continuou Com a criança na velha da bicicleta E entrou no mato E cometeu esse ato aí Ele fez inclusive Ela deixar a bicicleta dela? Não Ele pediu para ela descer da bicicleta E ele colocou ela na bicicleta E entrou lá Cometeu o delito Ele usou a bicicleta dela mesmo Inclusive furtou o telefone dela Também O telefone celular dela Depois que ele cometeu o seato Ele pediu para ela trocar de roupa Que ela é para a casa da minha mãe Aí ele fez ela trocar de roupa E trocou E foi embora Jogou a roupa por lá Inclusive foi achada a roupa lá no local Revolta grande Cara É inexplicável Não adianta nem Eu dizer assim Que Não tem nem o que falar Eu realmente estou Sem Sem pé no chão Não dá para falar nada Quer esperar a justiça pai agora? Sem dúvida É o que a gente espera da justiça Que seja feito Todo O procedimento normal Nesse caso E A gente consiga ver esse cara Atrás das grades Mário, eu sou Maia Para o Gazeta Alerta Mário, eu sou Maia Mau hôtel Mário, eu sou Maia Mário, eu sou Maia Mário, eu sou Maia Vamos ao passo Mário, eu sou Maia Em